Olá pessoal, pra vocês que estão aqui no canal, ela me conhece, eu sou a Liza Mora Está chegando hoje, ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fica por dentro dos próximos vídeos Compartilha esse vídeo, deixe seu comentário, seu joinha Então daqui a pouquinho eu estou sempre com meu pacotinho Pra poder terminar de comprar o chocolate, pra eu poder levar ao Brasil Porque sempre quando, quem vai aqui na Suíça é de lei, vai ao Brasil Se vai ao Brasil e não levar chocolate, não foi ao Brasil Então as pessoas já estão habituadas a gente levar o chocolate quando a gente vai ao Brasil Então no vídeo passado eu mostrei pra vocês os chocolates que eu já comecei a comprar pra minha família Então agora eu estou indo na loja comprar mais alguns chocolates e vou mostrar alguns pra vocês Muito interessante, está tendo aqui no Migrô uma atividade pra crianças Pra poder fazer pão Muito interessante, só que a partir de seis anos, ali já tem quatro Ficou querendo participar porque ela sempre participa de atividades que contém Tanto aqui no Cop, quanto no Migrô Não, tanto aqui no Migrô, quanto lá no Cop Então, coitada Tadinha na minha bichinha Ficou querendo participar, mas Não pode, por causa da idade Comprei Não, aqui Comprei chocolate Agora eu vou aqui Mais duas lojas Cá estou eu pra poder comprar o chocolate Aqui eu vou pegar esse aqui da Milka Da Milka está a um franco Ai, mas é de iogurte, não é chocolate É chocolate branco Aqui, o saquinho está R$3,95 Acho que eu mostrei pra vocês Vou dar uma olhada aqui no que tem Vou dar uma olhadinha aqui, vou me adiantar Aquele Milka é de iogurte Então, acho que não vai ser bacana pegar daquele Vê o que eu pego aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na outra parte Vou colocar Aqui ali Tem de ovo maltinho Tá, oito francos Tem de ovo maltinho Um, dois, três Tem quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Oito francos Não sei se eu levo dele ainda Olá, gente Hoje é o dia seguinte do dia que eu fui comprar os chocolates com a Alícia Já peguei as malas Então, vou finalizar esse vídeo Pra poder colocar também logo no canal E deixar prontinho E deixar prontinho todos os vídeos do canal Programados até o final do mês Que é quando eu volto das minhas férias Eu trouxe aqui pro quarto dela Que tem mais espaço As nossas malas Não sei se dá pra ver Ah, consegui Essa é do meu marido Essa é a minha Essa é do meu marido E aquela ali E aquela ali É da Alícia Então, estou aqui no quarto dela Pra poder finalizar o vlog Vou começar a fazer as nossas malas Eu vou mostrar só pra finalizar Um pouco mais de chocolate Que eu comprei ontem Não vou mostrar Eu arrumando a valise Nem nada Não vou mostrar as coisas Que eu vou ler pra minha família Assim, as comprinhas Que eu fiz pra eles De lembrancinha Pra poder levar Não me sinta a vontade De mostrar Vem ela Tá ansiosa Pra poder fazer O que, filha? Você que tá querendo fazer Desde cedo? Tô sabendo Que eu estou Minha ala lisa Você quer usar essa mala? Olha a minha mala Está bonita Eu coloquei aqui Pra que essa mala? No Brasil Então, vou pegar Vou lá na sala Pegar a sacola Com chocolate Pra poder mostrar pra vocês Alguns que eu comprei a mais Não tá frio não, tá, gente? Coloquei isso aqui somente Porque meu cabelo Tá naquela situação Pra finalizar logo Esse vídeo De ontem pra hoje Que eu começar a arrumar Aqui as coisas pra mala Porque senão Acaba esquecendo alguma coisa Então, sempre me adianto Um pouquinho Pra poder fazer a mala Vou mostrar algumas coisinhas Tá faltando comprar Só um chocolate Para minha sobrinha Manuela Então, já comprei o chocolate Pra todo mundo No outro vídeo Eu não sei se eu cheguei No outro vídeo Que eu gostei do chocolate Que eu estou levando Pra minha família Não sei se eu cheguei A comentar que eu tenho Duas irmãs E três sobrinhos Então Aqueles chocolates Que eu comprei São pra eles Aí eu comprei Esse aqui Vem da Lindity Na promoção no Cop Também Tá com 33% De desconto São 8 chocolates Aqui embaixo 8 chocolates Esquece a unha Tá, gente? Porque eu vou fazer a unha Deixa eu tapar Minha unha Porque minha unha Tá horrorosa Vou fazer a unha ainda Aqui embaixo Olha 8 chocolates De 100 gramas E eu paguei 12 francos E 95 centavos Comprei no Cop O Cop Tá com uma promoção Muito boa de chocolate Sim Esse aqui eu já tinha Comprado no Cop Semana passada Tá ainda na promoção Peguei mais Três barras De chocolate de amêndoas Amêndoas não Nozes Paguei 5 francos Peguei esse aqui Da Linda Também lá no Cop São 1, 2, 3, 4 São 5 chocolates Por 9 francos E 60 centavos Eu acho que é isso Por 9 francos E 60 centavos Peguei esse aqui Também Da Mousse São 1, 2, 3, 4, 5 São 5 chocolates Esse aqui eu comprei No Otto Mas não lembro Quanto eu paguei Não lembro Quanto eu paguei Eu acho que foi 7 francos E alguma coisa Vem 5 chocolates Eu não lembro Como a minha mãe Está Com Diabete E ela não está Podendo comer chocolate Passei no Cop No Cop não Não ligou Comprei pra ela Só tinha 5 com álcool Era o único que tinha Ou era com cereja Ou era com Com conhaque Então acabei comprando Pra minha mãe Esse aqui Eu acho que foi 2 francos E 90 Cada barra O outro era com conhaque Esse aqui é com Com licor Então comprei esses dois Pra ver se ela gosta Não comprei mais Comprei aquilo ali Compensa minha mãe Com outras coisas Porque ela está com diabetes Ela não pode comer O outro era com conhaque Minha mãe não é muito chego Minha mãe não bebe Então fica complicado Peguei também 10 barras de chocolate Eu também comprei esse No Oto São 10 barras de chocolate De uma marca Não muito conhecida É Prestige Então vou levar Esses aqui Também Então esses foram Um chocolate Que eu comprei Ah aqui No Oto está aqui Deixa eu ver Quanto foi aquele Da Mousse Da Mousse 7 francos e 50 centavos Isso mesmo E essa aqui Foi super barato Cada barra Cada pacotinho Foi dois pacotinhos De cinco Cada pacotinho Foi 4 francos e 50 centavos Vocês também? Ah sim E comprei essa bala aqui Pra Alícia comer Com a minha sobrinha Com a Manu Pra Manu isso Então ontem Eu acabei passando Em três lojas Em três lojas Pra poder comprar E finalizar as compras De chocolate Chocolate já acabou Força só comprar Pra Manuela Então devo ir comprar Amanhã Eu ia hoje Mas tá choviscando No chove Para Chove Para Então chovendo No céu de casa Vou finalizar Já começando A arrumar Minha mala Aqui não vou mostrar Pra vocês Porque eu não me sinto A vontade de mostrar Mostrei só Algumas coisinhas Da Alícia Então ontem Eu fui em três Pro mercados Pra finalizar As compras de chocolate Fui no Migrou No Cop E no Oto Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Estou no Instagram Arroba Lígia Amore Vida na Suíça Vida na Suíça Beijo pessoal E até o próximo vídeo Beijo pessoal Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau